Bom dia a todas. O meu nome é Maria Iracy e eu vou coordenar, então, essa segunda mesa do evento Socir em Focos. Como convidados, então, a gente tem a professora Amanda Scheller e a professora Caroline Schneider, que vão, então, dialogar conosco, então, sobre essa temática. Então, por uma questão de otimização do meu tempo, eu preparei um textinho para ler e uma informação ainda. Nós optamos por mudar a ordem de apresentação da mesa, né, onde nós decidimos que a professora Amanda, então, fará a primeira fala, em seguida a professora Caroline e, por fim, eu farei a terceira fala. Então, eu passo, então, a leitura do meu textinho e, em seguida, passo a fala para a professora Amanda. Então, primeiramente, agradeço às professoras Eliane e Micaela pelo convite para participar do evento. Agradeço pela oportunidade de coordenar uma mesa e um evento desse porte. Agradeço também pela acolhida do grupo de pesquisa Fernandes Socir, especialmente pela interlocução com os colegas socirianos. É uma honra para mim poder fazer parte desse grupo. Agradeço também às professoras Amanda e Caroline Schneiders por terem aceitado o meu convite para fazer parte dessa mesa. É uma alegria para mim e uma e uma honra poder contar mais uma vez com a interlocução de vocês. A nossa relação e interlocução de longa data me permitem apresentá-las com um pouco mais de afetividade e uma pitada de Socir. A professora Amanda Scherer é certamente a não-sociriana mais sociriana que eu já conheci. Foi com ela que eu ouvi falar pela primeira vez em Socir nas aulas de linguística geral do curso de letras da UFSM. Mesmo ela não sendo sociriana, ela sempre me encorajou a ser, desde a iniciação científica. A professora Amanda possui uma vasta produção acadêmica voltada aos estudos socirianos com artigos, capítulos de livros e traduções, além de orientações e tese de dissertações. Além disso, faz parte do CERCLE Ferdinand de Socir e do grupo de pesquisa Ferdinand de Socir. Nada mal para uma não-sociriana. A professora Caroline Schneiders talvez não seja uma sociriana propriamente dita, mas é alguém com uma leitura muito atenta aos estudos socirianos. Alguém que desde o início de suas pesquisas tem se dedicado a compreender a presença de Socir e do CLG, seja nos programas das disciplinas de linguística, seja nas revistas ou nas obras de filologia, onde as ideias socirianas insistiam se manifestar. Enfim, uma não-sociriana que em suas pesquisas sempre manteve Socir no seu radar e no seu campo de visão. Foi com essas duas não-socirianas que eu atravessei o Atlântico para ir a Paris participar do evento comemorativo dos 100 anos de publicação do CLG em 2016. Foi também com elas que produzi vários artigos acadêmicos e traduções voltados à temática sociriana. Por isso, ao apresentá-las, também estou falando um pouco de mim, pois os nossos percursos acadêmicos se cruzam e nesse caminho encontramos Socir. Feitas tais apresentações, passo a palavra então para as nossas convidadas, primeiro para a professora Amanda e em seguida para a professora Caroline. Optamos então por alterar a ordem de apresentação dada a temática proposta por cada uma. A professora Amanda abordará o lugar do CLG na história da linguística e a sua importância para a constituição de um disciplinar, enquanto a professora Caroline abordará a introdução das ideias socirianas no Brasil nos anos 50, a partir da leitura do filólogo. E por fim, então, eu farei algumas considerações sobre as notas de rodapé no CLG. Antes de passar a palavra para a professora Amanda, então, um recadinho importante para aqueles que estão acompanhando a programação, eu recomendo que entrem no canal do YouTube GP Ferdinand Sossi, para acompanhar então essa mesa e as mesas seguintes. Então, com isso eu passo então a palavra para a professora, a professora Amanda Scherer. Bom dia, bom dia a todos. Estão me ouvindo bonitinho? Está ok? Então, a minha fala, eu intitulei Sossi e a historicização de um saber disciplinar no contexto brasileiro. Eu preciso roubar um tempo da minha fala para poder fazer alguns agradecimentos. O primeiro dele, o primeiro desses agradecimentos vai para a Eliane e ao Valdir, pelo convite de vir a fazer parte do grupo e todo o trabalho de interlocução realmente no grupo. O segundo em poder fazer parte, desde o início de 2021, do grupo e de suas reuniões. E aqui eu agradeço a Micaela, sobretudo, que é esse lugar de interrupção, não só teórico, poético, mas é também instrumental. E o terceiro, pelo convite da Maria Iracy para participar desta mesa. Estou feliz aqui em estar entre duas ex-meninas, que hoje são mulheres na pesquisa. Eu estou até bastante emocionada, além de nervosa, porque quando a Eliane começa, começa com a imagem, quando o evento começa com a imagem das três, eu dizia para o Stanislau, inclusive, que está aqui presente, está em Silveira com a gente, olha só a responsabilidade nossa, eu dizia o quanto essa página representava a temática do evento, que é a formação do linguista e a formação do pesquisador. Eu quero deixar, então, meus parabéns para a Eliane, por essa imagem tão bonita e que eu estou vendo agora, reproduzida, agora no momento da minha fala. Eu não tenho cachorros e nem o gato filosófico da Eliane, mas provavelmente vocês ouvirão o sino da igreja. E eu queria dizer que eu estou nervosa. E estou também nervosa pela presença física do Stanislau. Como o Waldir está longe, a Eliane está longe e outras pessoas que eu considero estão longe, e hoje eu não consigo nem vê-los fazendo caras e bocas, que é o caso do Stanislau, e eu até me sentiria mais aliviada. Mas, enfim, o que eu queria trazer para vocês, e eu canso de repetir, que eu não sou uma sociriana de carteirinha, embora algumas vezes até reivindique a carteira, eu queria dizer para vocês que o que eu vou trazer aqui tem muito a ver com o que eu faço e com o que eu tenho trabalhado, que é sobre o transmissível, sobre o quanto a transmissão, não essa, eu diria assim, tecnológica, mas o quanto a transmissão, depois eu vou tentar me explicar um pouquinho, porque essa palavra em português é muito carregada de sentidos, eu diria assim, negativos, da obra do Socir no Brasil, nos cursos de letras. E eu começo a minha fala. Eu começo com uma epígrafe, que é do Fichon e do Peixer, traduzindo, que a tradução é minha, uma história da ciência sem relação com a sua epistemologia seria uma história onde não saberíamos do que estaríamos falando, nem porque falaríamos dela, o que asseguraria, sem dúvida nenhuma, um certo conforto de espírito. Então, vamos aos nossos princípios. Vamos apresentar alguns princípios que norteiam o nosso fazer enquanto pesquisadora no campo disciplinar da história e das ideias linguísticas, tal como vem sendo praticado no contexto brasileiro, que, alçado do materialismo histórico, vai se consolidando como um programa de pesquisa em nível nacional. O principal enlace que nos afeta é o da historicidade e sua relação com o que o Pueche e o X chamam de domínio de memória. E que eles vão trabalhar, e isso está no texto de 2013 deles, sobre disciplinarização e a institucionalização dos saberes sobre a língua. A partir de tal amparo, o nosso fazer está ancorado, igualmente, em princípios de ordem histórica, naquilo que o RU, em 2006, vai chamar de horizonte de retrospecção. Vejamos o que estamos propondo. Então, um primeiro item, que eu acho que é uma primeira divisão, que eu acho que é fundamental, são os textos fundadores. É preciso sublinhar, antes de tudo, que partimos do princípio de que não podemos ignorar nossos textos fundadores. Eles são a razão da nossa existência enquanto formadores de professores e, da mesma forma, enquanto pesquisadores. Somos o que somos, graças a eles ou apesar deles. Na institucionalização da linguística, por exemplo, no contexto brasileiro, o disciplinar está assegurado por uma história já construída e constituída na história da produção do conhecimento linguístico. E, sendo assim, o nosso disciplinar historicamente está posto a partir de textos que são considerados fundadores para que o nosso trabalho de leitura possa estar amparado pelo institucional, fundando, dessa forma, um transmissível de ordem de um simbólico do que pode ser considerado como conhecimento. Podemos, na nossa maturidade acadêmica-científica, acadêmico-científica, tomar direções outras ou mesmo tomar posição contrária frente às perguntas que não paramos de nos colocar. No entanto, é impossível ignorá-los. Não existe o disciplinar sem a sua história. Não existe produção sem os textos de referência, logo, sem seus textos fundadores. Da mesma forma, voltamos a ele a todo instante e, a partir de novas leituras, recolocamos-nos, encabeçando novas respostas e novas fronteiras naquilo que comumente chamamos de produção do conhecimento. Como afirma François Rastier, em 2017, em uma entrevista à Luiz de La Penha, publicada na revista Textor, e aí cito o Rastier, indisciplina que ne se palier se textos fondateurs me semblham condanir. Fecho a citação. Por que estamos trazendo de início a afirmação de Rastier? Porque, para nós, é impossível pensar, refletir, estudar o disciplinar sobre a língua, por exemplo, sem que saibamos sobre a história da produção do conhecimento linguístico e suas condições de produção. Abrindo tal proposta, poderíamos insetar pela história dos instrumentos linguísticos como dicionárias gramáticas. Por exemplo, no contexto brasileiro, qual é a história da gramatização e da dicionarização da nossa língua? Ou ainda, qual é a importância da história da institucionalização dos dois instrumentos quando se projeta ruminações, é uma expressão da Irene Fénoblio, quando se projeta ruminações, na atualidade, sobre ciência e tecnologia, por exemplo. Como sabemos, sem os dois, a gramática e o dicionário, não estaríamos escrevendo nossos artigos, nossas conferências, nossas comunicações, inventando nossas apresentações em slides, em estados, no e pelo digital. Pois o computador é um objeto tecnológico, certo? Não obstante, sem um dicionário e uma gramática, ele não teria a importância à que lhe destinamos na contemporaneidade. Não basta ser apenas um objeto tecnológico, é preciso estar instrumentalizado. Logo, o que seria estudar e refletir sobre a historização do dicionário e da gramática? seria refletir sobre o disciplinário sobre a língua? Qual seria o primeiro dicionário designado como brasileiro? Aí já traríamos toda uma história sobre a colonização e descolonização linguística e a nossa independência ou dependência em relação a Portugal. A partir de tal trajeto, seria considerar igualmente sobre a história de nossa língua na sua relação com Portugal? Seria entender outro sim a relação com outros, com os outros através da língua? Por que estamos colocando tais questões em relação aos dois instrumentos? Para mostrar a vocês que refletir sobre a historicização é projetar uma história da e na produção do conhecimento linguístico sobre a língua e sobre o nosso estar no mundo da letra, das letras, no mundo do sujeito que somos? Não obstante, é bom lembrar que construímos e constituímos uma história a partir de um dado ponto de vista. Fui tentar ler e me perdi, fui tentar ler. Materialista, positivista, empirista, teológico. Ainda sabemos também que toda história é sempre contada de um ponto de vista. É o ponto de vista que cria o objeto, como diria o Saussure e a mesa de antes. E mais, devemos ter como mote que estudar e refletir sobre a historização da produção do conhecimento linguístico, tal estudo e tal reflexão não acontecem em um linear, em um caminho único, sem volta. Porque quando nós tomamos uma posição teórica e analítica para constituirmos o nosso objeto, temos uma questão epistemológica instada pelo que entendemos sobre conhecimento per si. Para nós, toda teoria está alicerçada a partir de uma dada epistêmica, a partir de uma dada direção. Por exemplo, se partimos do que chamamos usualmente linguística moderna, estamos tomados por uma episteme de uma ciência dita geral, comumente designada como naturalista. O que seria geral no disciplinar da linguística e o que seria uma linguística geral? Uma direção ainda de descrição versus evolução, de supremacia e no ideário de uma língua mãe de uma língua de origem? É uma pergunta que eu faço. como vocês estão vendo, são questões significativas a serem levadas em conta quando se projeta estudar nossos textos fundadores e, por meio deles, refletir sobre o que está posto como história do conhecimento linguístico. E o lugar do mestre Genebrino, Ferdinand de Saussure, em tudo isso? Pois bem, Saussure vem aí para nos assegurar toda e qualquer língua vale per si e de que não poderia haver uma descrição universal que valesse para todas as línguas. Esta é uma interpretação da Amanda e mais, que cada língua tem seu sistema, seu sistema fônico, fonêmico, morfológico, sintático, etc., e que é preciso descrevê-lo para podermos entender as suas relações, as suas não-relações. Então, vamos passar à constituição disciplinar, que é o segundo item, o segundo ponto da minha fala. A língua, como sabemos, não é um objeto de estudo recente, sendo historicamente compreendido por meio de diferentes pontos de vista, segundo determinadas condições sócio-históricas e ideológicas. Ao refletirmos sobre esse objeto e considerarmos a constituição da linguística moderna e o desenvolvimento dos estudos linguísticos no decorrer do século XX, é imprescindível retornarmos a um nome e a uma obra que marcam esta história. Ferdinand Saussure e a edição do livro Curso de Linguística Geral, CLG. Ou seja, trazer Saussure é trazer a linguística, tal como a concebemos na modernidade. E a importância do mestre Genebrino é resultante da reconfiguração que suas colocações estabeleceram fortalecendo a institucionalização do disciplinar junto aos estudos da língua no início do século XX. Por outro lado, nossa escolha por essa temática não é neutra. Uma vez que, ao trazermos tal reflexão em um evento acadêmico científico sobre Saussure e sobre a formação do linguista, estamos marcando uma posição, um lugar teórico, um viés analítico sobre o ponto de vista da historicização, aquele proposto pelo disciplinar e na história das ideias linguísticas. Nesse sentido, visamos, sobretudo, refletir sobre a história e a produção, o conhecimento sobre a língua, a partir das condições de produção projetadas pelo disciplinar da linguística. As pesquisas que estamos desenvolvendo centram-se na institucionalização e na disciplinarização na linguística, perdão, um pouquinho, no contexto brasileiro. E o principal interesse em nossas reflexões está na compreensão do modo como se constitui aquilo que o X e o Poet chamam de consciência disciplinar. Tomamos aqui por consciência disciplinar o fato de, ao traçarmos uma historicidade X, Y, Z, estamos tomados por uma espécie de consciência, entre aspas, inconsciente do que seria o disciplinar, como se o disciplinar fosse algo da ordem da evidência. lembrando que, quando tratamos do disciplinar, devemos levar em consideração a importância do olhar retrospectivo, pois, pelo lugar de memória que lhe atesta, determina o modo de organização e produção do conhecimento. Queremos insistir no lugar e na importância da determinação histórica, pois, pela impossibilidade de uma totalidade, traçamos, recortamos, talhamos uma espécie de acontecimento discursivo, ou, melhor dizendo, damos a ele um efeito de narração nas palavras do Guiomu. O Guiomu vai dizer An effet de Recife. Eu gosto demais disso. Como é que a gente conta algo dando esse efeito de narração? E, a partir dele, desse efeito de narração, inventamos uma possível e imaginária origem, um começo para a história da linguística. ao nos situarmos no âmbito disciplinar, pelo acadêmico e pelo científico, devemos, outro sim, estar atentos a reelaborações quando dá passagem de um saber científico, e isso foi discutido um pouco na mesa passada, sobre essa obviedade que se dá. Ele é o fundador, ele é o estruturalista, e tudo que se diz sobre o social, nos programas e no dizer do dia a dia, é a passagem de um saber científico para um saber acadêmico e do acadêmico para um saber pedagógico. Muito embora tais passagens não são assim tão claras e coerentes como possam parecer. É nesse ponto que eu trabalho com a questão do transmissível. O que é da ordem do transmissível? O que é da ordem que eu preciso colocar no programa de graduação sobre Socir ou sobre a linguística moderna? Além de tudo, será preciso colocar questões do tipo, questões do tipo. Quais transformações, quais reelaborações, quais reinserções acontecem nessas passagens tão íngremes e, ao mesmo tempo, ditas com uma certa facilidade? De nossa perspectiva, o CLG é, pois, entendido como um objeto histórico investido de valores culturais e políticos dos mais variados, instituídos pelo movimento do disciplinar e, devido à sua enorme influência para o desenvolvimento da linguística moderna no decorrer do século XX, que vai, inclusive, como diz o Poeste, adquirir esse status de heritagem naquilo que o significante herança pode trazer, fazer circular, funcionando dessa forma, um domínio de memória, por estabelecer relações de filiações, de gênese, de transformações, de continuidade e de descontinuidade histórica, mas não só, como também sociais, iniciativas e discursivas. Eu tenho 15 minutos e aí mais um pouquinho. Eu não vou trazer aqui todo esse caminho, esse percurso, vamos dizer assim, da chegada do Sossir, da chegada, entre aspas, do Sossir, olha eu querendo dar uma origem, do CLG no Brasil. Mas o que eu queria trazer é a distância de quase 10 anos entre, vamos dizer assim, que a tradução no Brasil em 70, que vai surgir a partir de uma portaria de 62, colocando a linguística como obrigatória nos cursos de letras, vai ser determinante ao nosso ver para o desenvolvimento disciplinar e para a tradução do CLG. Por quê? A linguística é legitimada por quem institui uma ciência, por quem pratica uma ciência, por quem ensina uma ciência, por quem divulga uma ciência. Quem diz isso é a Sousa Lagarde. Destacando também que os espaços institucionais acadêmicos foram essenciais para a produção, expansão, circulação e representação dos estudos da e sobre a linguística no Brasil. E aí, esses espaços institucionais não podem ser considerados como neutros quando tratamos da produção e circulação do conhecimento. E aí, eu estou tomando uma citação da Schneider, a Carolina aqui, eles produzem sobretudo um efeito legitimador, já que são pelas relações institucionais que determinados saberes são legitimados e colocados em circulação, particularizando-os. Eu não vou me estender, eu queria trazer um outro exemplo, mas eu já vou entrar nos meus 20 minutos. Eu queria trazer um exemplo que eu acho que é muito interessante se discutir, esse efeito de narração, por exemplo, quando a Alton toma São Paulo e, a partir de São Paulo, ela acaba abrasileirando essa história. É muito interessante de pensar que o institucional tem uma ponta de apoio e de ancoragem para a Constituição, eu diria assim, institucional USP, mas que abarcaria o imaginário de um todo brasileiro. Então, o que eu quero trazer, e a partir da Carol, que é como esses saberes acabam, do disciplinar, se legitimando como no Brasil e do Brasil. Eu, Maria, se me permitir dois, 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 dois minutinhos, eu trago uma análise que é o funcionamento dos cursos de letras no Rio Grande do Sul, na época nós fizemos um levantamento e a Carol era aluna ainda, de graduação, sobre todos os programas de linguística, desde a institucionalização da linguística nos cursos de letras no Rio Grande do Sul. E aí nós vamos ver o quanto a tradução é uma versão em programa e o quanto antes da tradução a versão que eu tenho sobre Socir nesses programas. E isso é muito interessante de estudar, para mim, que gosto disso, que é pensar que circulação eu tenho de para poder falar sobre. E o CLG é esse lugar não só de objeto histórico, mas de ancoragem do disciplinar da linguística. Tem ainda uma imagem 4, 5, 6, que quem está passando pode passar, a 4, que era quando eu falava lá do Ritage. Então, o que eu vou dizer na 5? O CLG é um texto de referência e é um texto fundador. O que eu digo na sexta a colocação, no número 6? Então, o CLG torna-se um ponto de ancoragem para a constituição disciplinar da linguística no Brasil. Eu me calo para depois a gente poder discutir o que eu trouxe também, junto. Obrigada, Maria Iracy, e agradecida a todos. Nós que agradecemos, então, a professora Amanda Scherer pela brilhante fala, como sempre, na nossa reuniãozinha prévia ao evento para organizar as nossas falas, para que todas estivessem em sintonia. Eu brinquei com a professora Amanda que, quando eu vi o texto dela, ela me lembrou muito o Silvan Ruh, na abertura do evento dos 100 anos de publicação do CLG, que é esse lugar do historiador da ciência que vai pensar o lugar do CLG na história da linguística. Então, por isso também a gente pensou a organização da mesa dessa forma, porque a gente parte desse olhar mais amplo para pensar o Sossir na história da linguística, especialmente no contexto brasileiro e como isso vai interferir no processo de institucionalização e disciplinarização da linguística, para depois a gente chegar, então, passar a fala da professora Caroline, que vai pensar a introdução da linguística, especialmente das ideias sossirianas, que é muito anterior à tradução do CLG no Brasil, por exemplo. Então, essas ideias sossirianas, elas começam a ser introduzidas no Brasil e elas têm especialmente a contribuição dessa figura do filólogo. E aí a gente tem, a partir do filólogo, essa nova formação desse novo sujeito, que é essa figura do linguista. Então, eu agradeço à professora Amanda pela fala e eu passo agora a palavra para a professora Caroline. Bom dia a todos. Eu vou, então, compartilhar aqui os slides. Bom dia. Bom dia. só um minutinho. Está aparecendo, Maria, os slides aí? Está aparecendo várias telas, os slides propriamente dito, não. Está aparecendo a tua tela, na verdade. Ah, que engraçado. Bom, então eu vou... É que tu precisa ir para os teus slides agora. Mas eu fui. Tu quer que a Ju passe para ti? É, coloca a Ju, é, porque nós testamos antes, mas não deu agora. Tá, mas enfim, a Ju pode passar. Bom, então, primeiramente, eu agradeço o convite em fazer parte desta mesa, né, que integra um evento tão relevante, fazendo circular e rememorar o legado sussuriano. Eu agradeço imensamente poder compartilhar esta mesa com pesquisadoras tão maravilhosas e competentes, né, como as professoras Amanda e a Maria Iracy, professoras que têm uma significativa importância em minha trajetória acadêmica. Então, agradeço também as palavras, né, iniciais da Maria, da professora Amanda, é um prazer enorme estar aqui, né, com a nossa eterna orientadora, né, e compartilhar, então, esse momento aí de troca, né, de questões, rememorar questões, né, que nós trabalhamos sobre o Sussir nesse evento. Bom, nessa fala, então, eu vou retomar algumas questões desenvolvidas em minha pesquisa de doutorado, que foi defendida em 2014, mas cuja temática se articula às discussões propostas para esse evento. As pesquisas que eu venho desenvolvendo voltam-se sobretudo para a produção, né, para a história da produção e circulação do conhecimento linguístico, interesse que resultou da pesquisa de doutorado, na qual compreendemos como a produção do conhecimento linguístico desenvolvida na década de 50 no Brasil constitui-se a partir da relação entre os domínios da filologia e da linguística. A questão de pesquisa que propusemos na tese visou a refletir sobre a articulação entre os saberes da filologia e os saberes da linguística, partindo de um olhar específico, ou seja, analisar como os saberes da linguística, partindo de um olhar específico, né, então esse olhar específico é analisar como os saberes da linguística, então via o curso de linguística geral, estão atravessados no fio do discurso, constituindo determinada produção do conhecimento que está calcada no domínio da filologia. Pode passar os slides. Pode passar. Então, nós objetivamos analisar como memória da linguística por meio do curso, o qual é entendido enquanto um texto ou discurso fundador, aqui pensando, né, a partir de XZQuest e Orlande. Está cortando a minha fala, colocaram ali no bate-papo. Ok? Bom, então, nós analisamos como esse domínio de memória é retomado e articulado na formulação discursiva, enfatizando os ecos desse sentido e as ressonâncias de significação dos já ditos inscritos na constituição do discurso e pensando essa questão das ressonâncias de significação a partir desse serrâneo. Com isso, compreendemos o atravessamento de saberes da linguística que pertencem a outra conjuntura e retornam encadeando-se no processo discursivo enquanto um efeito do interdiscurso sobre si mesmo, ou seja, pelo funcionamento do discurso transverso, aqui um conceito trabalhado a partir de Pechet e curtir. Para tanto, nosso objeto de análise foi composto pelas obras de Cefrindaciba Neto publicadas nos anos de 1950 e selecionamos as obras desse ator em razão de sua importância para os estudos sobre a língua portuguesa do Brasil e limitamos como recorte temporal a década de 50 do século XX por ser um período representativo no que se refere ao desenvolvimento das pesquisas sobre a língua no contexto brasileiro. Contudo, diante da vasta produção de Cefrindaciba Neto e da temática de suas obras, estabelecemos quais delas se colocariam como as mais pertinentes ao nosso interesse de pesquisa. Primeiramente, privilegiamos as obras que tratam a língua portuguesa por um viés histórico calcadas no domínio da filologia, excluindo as que tratam de textos medievais portugueses cujo enfoque recai um estudo crítico sobre as fontes manuscritas da literatura medieval portuguesa. Após essa primeira delimitação, adentramos as obras para observar como o postulado suscrito é retomado nesse domínio de memória e que se coloca em circulação nessa produção de conhecimento. Diante disso, constituímos nosso arquivo de pesquisa com a primeira edição das seguintes obras de Silva Neto. Então, Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa no Brasil de 1950, Manual de Filologia aos Estudos da Filologia Portuguesa de 1966, História do Latim Vulgar de 1957 e Língua, Cultura e Civilização de 1960. E tendo em vista esse arquivo de pesquisa, compusemos o nosso corpus analítico, o qual se configurou por recortes discursivos, cujo critério para delimitá-los foi a regularidade com que certos saberes do postulado sussuriano são citados nas obras de nosso arquivo. Diante disso, delimitamos recortes em que comparece a citação das noções presentes no curso, mas levando em conta as que são retomadas em todas as obras que foram a dicotomia Língua e Fala e a dicotomia Sincronia e Diacronia. Pontua aqui que o nosso lugar teórico é o da história das ideias linguísticas em articulação com os pressupostos teóricos metodológicos da análise de discurso. E para a tese, o dispositivo teórico analítico mobilizado teve por base especialmente três noções, a citação, a paráfrase discursiva e o discurso transverso. Enfatizamos a citação e a paráfrase discursiva, pois entendemos necessário esse movimento para compreender o efeito do discurso transverso. Assim, partimos das citações marcadas e não marcadas referentes ao postulado sussuriano, considerando-as enquanto um encaixe sintático e vinculadas ao pré-construído, esse conceito também retomado a partir de Pechet. A citação remete-nos à paráfrase discursiva por meio da qual compreendemos os ecos, as ressonâncias de significação dos já ditos no fio do discurso. Já a paráfrase discursiva possibilita a instauração do efeito do discurso transverso na formulação discursiva por meio do atravessamento e da articulação de saberes outros na horizontalidade do discurso, saberes que pertencem a outras conjunturas e retornam encadeando-se no fio do discurso enquanto um efeito do discurso transverso. A partir de nosso corpus analítico e do dispositivo teórico-metodológico proposto, analisamos, então, como o processo discursivo constitui-se por meio da articulação de saberes, visando as filiações e sentidos estabelecidas pela retomada do domínio de memória da linguística. Refletimos, portanto, sobre a determinação histórica constitutiva da produção do conhecimento em análise, a qual nos permite compreender não só a constituição de uma determinada prática científica, mas também a inscrição do sujeito nesse processo discursivo. Pode passar o slide. Aí eu trago aqui uma citação do Serafim da Sivaneto, que eu acho muito pertinente para a gente refletir justamente sobre essa questão da determinação histórica e a filiação de sentidos que afetam a produção do conhecimento. E aí ele diz que por mais original que seja a sua obra, o investigador está preso ao seu tempo e as ideias em voga na época de sua formação universitária. E aí ele vai destacar essa ligação com os mestres, cujos métodos por vezes renovam, mas cujas ideias absorvem, desenvolvem ou submetem a uma crítica rigorosa e fecunda. Enfim, é certo que todo estudioso está muito dependente das doutrinas que aprendeu na sua mocidade. E eu acho muito significativa também, depois eu vou trazer exemplos de como eu estou entendendo essa relação desse domínio da filologia com a linguística a partir de citações e aí a gente vê justamente isso, como o serafim retoma, ele traz o Sussir, mas é justamente pensar o Sussir nessa relação com a filologia, como o Sussir contribui para ele pensar o seu domínio, o domínio da filologia. Então, esse movimento que ele faz a partir dessa teoria que ele absorveu, aprendeu, digamos assim, né? Então, essa citação eu sempre acho muito relevante para a gente pensar essa questão da determinação histórica e filiação de sentidos. Em nossa pesquisa entendemos que não se pode analisar determinada produção de conhecimento sem estabelecer esse vínculo com o passado, ou seja, com o horizonte de retrospecção conforme o Roo, que determina a nosso ver a filiação teórica e de sentidos do processo discursivo. No entanto, é preciso considerar que não se trata de qualquer horizonte de retrospecção que afetará a produção do conhecimento, pois como bem apresenta a citação de Silva Neto, a constituição do sujeito é determinada pela relação estabelecida com certo domínio de saber e mais especificamente com certa formação discursiva. Esse vínculo com o passado a que nos referimos diz respeito, segundo nossa posição discursiva, ao modo como determinado discurso produz sentidos, isto é, diz respeito à historicidade constitutiva do processo discursivo. A historicidade para nós relaciona-se à noção de interdiscurso apontando para a relação que o dizer ou discurso possui com a ordem do repetível, do já dito, para que a materialidade produza efeitos de sentido. Consideramos que as retomadas de determinados saberes não se configuram apenas como referências que se linearizam no discurso por meio da repetição, pois apontam para os já ditos que produzem sentidos e passam a constituir dada a prática científica. Ao se reproduzir em determinados saberes em conjunturas outras, tem-se a nosso ver um movimento de sentidos, visto que os saberes de apostos vinculam-se a outras condições sócio-históricas e ideológicas. Ou seja, ao se retomar o curso no fio do discurso, entendemos que a produção do conhecimento analisada está ancorada nesse já dito, produzindo determinada filiação de sentidos. Levando em consideração tais questões, o desenvolvimento analítico de nossa pesquisa partiu então de dois eixos de análise, um que trata do processo discursivo com a dicotomia língua e fala e outro da relação com a dicotomia sincronia e diacronia. Como nosso arquivo de pesquisa ancora-se, sobretudo na perspectiva filológica, a presença de questões sussurianas aponta para o fato de olhar proposto pela linguística estar em circulação e na constituição dos estudos dos anos de 1950 que tem como objeto a língua portuguesa. Retomando o movimento teórico-metodológico instaurado em nossas análises, a citação, enquanto um processo sócio-histórico, permitiu-nos observar a heterogeneidade mostrada do discurso via formas marcadas ou não marcadas da citação, tal como propõe Coutier-Revy. Por meio da heterogeneidade mostrada, podemos mobilizar e compreender o funcionamento da paráfrase discursiva, por meio da qual estabelecemos a relação entre duas conjunturas EFDs, informações discursivas diferentes. Isto é, enfatizamos como um discurso é constituído por outro, seja pela repetição, reformulação ou ressonâncias de significação. Essas últimas indicam os ecos de sentidos estabelecidos via interdiscurso, pois fazem ressoar o discurso outro, que remonta a determinada conjuntura sócio-histórica e ideológica, como se ele estivesse diluído no fio do discurso, permitindo-nos a compreensão do funcionamento do discurso transverso no processo discursivo. Então, através dos eixos de nossas análises, observamos que o funcionamento parafrástico, via repetição ou reformulação, recai em especial nos recortes do primeiro eixo de reflexão proposto, os quais possuem como referência o objeto da linguística, o conceito de língua, a partir da dicotomia língua e fala, retomando os saberes do domínio de memória da linguística por meio do encaixe sintático que articula o que está posto no curso junto ao processo discursivo analisado. Esse encaixe para nós é representado sobretudo pela citação de Sussir que está explícita em todos os recortes referentes à dicotomia língua e fala, tratando-se, pois, de uma heterogeneidade mostrada a qual é determinada por formas marcadas da citação. Assim, nas análises do primeiro eixo, materializa-se na retomada de saberes outros, a retomada desses saberes outros pela repetição ou pela reformulação do já dito, instaurando um processo de filiação pela determinação do outro no processo discursivo. Então, eu trago aqui, mais a título mesmo, que não tem como a gente explorar cada um dos recortes, né, eu, pode passar o slide, então, eu trouxe um recorte de cada, cada obra, né, para a gente pensar como que pode voltar no recorte um e dois. Como que a gente vai, como que aparece, então, como que vai comparecendo o Sussir, né, nas obras do Serafim da Silva Neto. Então, nós vemos claramente a citação, né, é uma citação explícita de Sussir, e, se a gente vai ler os recortes, no caso, ali, por exemplo, o recorte um, desde Sussir, pelo menos, sabe-se que é um sistema rigorosamente conexos de meio de expressão comuns a um conjunto de seres. Esse sistema que só existe nos indivíduos falantes, tem, entretanto, existência independente deles, porque, tal como outras instituições sociais, lhe é imposto. Eu não vou ler todos, falar de maneira geral, mas, quando a gente se depara com isso na obra do Serafim, a gente pensa, mas é Sussir aqui, né, ele diz desde Sussir, mas, aí, ele traz o que está posto de fato no curso, né, tem todo o, nas nossas análises, né, como nessa época não há a tradução do CLG ainda, então, a gente verifica muito essa transposição, né, de uma língua para outra, a partir das, desses recortes que fazem referência a dicotomia à língua e fala. Então, eu trago o recorte 2 também, né, ele destaca a importância de Sussir, nova direção espiritual, né, que, com o Ferdinando Sussir, destaca o curso de linguística geral, de fato, então, a gente vê, a partir de marcas linguísticas, aí, como que vai se articulando, como que o Silva Neto, ele vai destacando a importância do CLG no interior de suas obras que tratam, né, da história da língua portuguesa, a partir desse olhar filológico. Então, pode passar. Agora, o próximo, esse outro recorte, né, então, a questão da linguagem, o lado social, o lado, né, a língua, então, a língua, essa questão do lado social e a fala do lado individual, então, quando a gente se depara, é Sussir que está ali, né, pode passar ao próximo, e aí, esse recorte 4, ele é, é bem interessante pensar, tem esse recorte sobre a dicotomia língua e fala e tem um outro sobre sincronia e diacronia, mas esse, ele faz, ele faz parte do livro Língua, Cultura e Civilização, que é data de 1960, e nessa obra, essa obra é bem interessante porque tem um capítulo destinado a Sussir, que se intitula Ferdinand Sussir e o seu tempo, né, que foi elaborado pelo autor para ser apresentado junto à Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte devido às comemorações do centenário do mestre Genebrino, então, trata-se de uma discursividade que se instala e se lineariza na constituição da obra, mas configurando-se como uma parte separada do todo, pois atravessa e constituiu uma obra que é predominantemente de filologia românica, então, sua publicação nos anos de 1960, embora esse capítulo tenha sido apresentado anteriormente, em 1957, quando das comemorações do centenário do Sussir, faz com que possamos observar a importância que a linguística ganha no decorrer da década de 50 e diante dos estudos filológicos. E aí, nesse capítulo, ele trata, o Silva Neto trata especificamente dessas duas dicotomias, língua e fala, sincronia e diacronia, e a gente vê, nós conseguimos observar, e aí eu destaquei em vermelho algumas marcas linguísticas, como que essa interpretação que o Silva Neto vai dando, essa leitura que ele faz do CLG a partir de sua formação. Então, eu destaco, mais uma vez, que a gente parte da versão francesa do CLG nas nossas análises, devido ao fato de que não havia essa tradução ainda em português, e também o Serafim da Silva Neto, ele retoma, ele destaca na obra Introdução ao Estudo da Filologia Portuguesa, Há a menção de que ele utiliza a primeira edição do curso de Linguística Geral, e há uma parte destinada, no final dessa obra, à orientação bibliográfica, como ele denomina, onde consta, então, a referência do curso, e aí, essa orientação bibliográfica é separada em sessões, e o curso, então, está na sessão de Linguística Geral e Fonética, e tem o seguinte parecer, né, que a obra, então, é fundamental, e das ideias de Sussir derivam-se, em grande parte, às modernas escolas linguísticas, então, é o parecer que o Silva Neto dá, né, com relação ao CLG e Solar, em 1956. Então, além de referenciar a primeira edição do curso, Serafim da Silva Neto, ele também faz menção ao prólogo do Amado Alonso, nessa, nesse capítulo, que integra, né, Ferdinand de Sussir e seu tempo, que integra a obra Língua, Cultura e Civilização, então, é importante essas informações, porque mostra como o Silva Neto, ele, ele estava, né, antenado, digamos assim, com, com o desenvolvimento, né, dos estudos linguísticos da época, e nessa época, a gente sabe que também tem os primeiros manuscritos que vão surgir, e aí, isso tem essa referência também nesse capítulo. Bom, levar em consideração essa questão é fundamental, pois além de nos permitir compreender como o postulado sussuriano é retomado em determinadas condições sócio-históricas e ideológicas, poderemos lançar gestos de interpretação sobre o modo como esse domínio de memória vem sendo significado não só em outras condições, mas também em relação a outro sistema linguístico, observando como os tais saberes são traduzidos e colocados em circulação. Aí, você pode passar, por favor, os slides aqui, novamente, aqui são os mesmos recortes, mas aí eu especifiquei algumas partes e trouxe alguns trechos que estão no CLG, né, em francês, para poder observar, para ver como que, na verdade, é a transposição, está explicitamente, é uma transposição da língua, né, do CLG em francês para, né, o português e ali, integrando, né, as obras do Serafim da Silva Neto. Então, pode passar o próximo, então, tem isso, essas relações aí que eu fui fazendo, eu denominei de relações interdiscursivas, né, então, como que o o Serafim, então, vai estabelecendo essas relações com o CLG a partir dessa retomada, essa citação marcada, né, que a gente observa. Pode passar. Tá, então, indo para o segundo eixo de reflexão, o atravessamento do domínio de memória da linguística nos recortes referentes à dicotomia, sincronia e diacronia possui um funcionamento diferenciado do observado nos recortes referentes à dicotomia língua e fala, qual seja, não podemos estabelecer as relações interdiscursivas a partir da citação marcada de Sussire e de seu postulado, contrastando por meio do funcionamento parafrástico duas formulações discursivas. O que prevalece no eixo relativo à sincronia e diacronia são ressonâncias de significação que ecoam os sentidos e os saberes do domínio de memória da linguística no fio do discurso. Então, pode passar para os exemplos. Então, aqui nesse segundo eixo tem, a gente aparece a menção a Sussire, sim, Serafim então retoma o conceito de sincronia e diacronia a partir de Sussire, no entanto, não há essa relação tão direta com o CLG como nós observamos com a dicotomia anterior. quando o Serafim retoma essa questão da sincronia e diacronia ele traz a partir de Sussire mas é justamente para pensar a contribuição desses conceitos para a filologia. Esse recorte 1 ele é do manual de filologia e é um trecho longo mas esse trecho ele destaca o papel da linguística da filologia e aí vai adentrando digamos assim a questão da sincronia e aí ele traz questões bem interessantes de se pensar. Podem passar para o próximo slide que graças porém a reação de um Sussire um Gilleron um Chuchard entraram em focos dos estudos sincrônicos isto é sem preocupação histórica minuciosas e rigorosas descrições do estado da língua então ele reconhece essa importância mas ali na sequência ele vem e diz não deve haver predomínio de Marta nem de Maria o harmonioso que deve ter então é o harmonioso encrosamento das duas tendências né e aí ele vai sai na defesa justamente dessa questão a gente observa muito nos recortes referente a essa dicotomia essa defesa do Silva Neto pensando essa relação que a sincronia ela é importante mas justamente para compreender a história e a evolução da língua pode passar para o próximo slide para o próximo exemplo né que vai nesse sentido né então que eu estudo a diacronia uma soma de sincronias também pode pode seguir isso aqui então é o também esse recorte 4 é do língua cultura e civilização daquele capítulo em específico que o Serafim trata da né de Sussir e aqui eu também destaquei algumas marcas linguísticas justamente para porque é uma é justamente aqui aqui a gente observa essa questão do da da produção do conhecimento né como que o Serafim ele se utiliza então do legado Sussiriano mas para pensar a sua produção do conhecimento tá então agora vou finalizando tá pessoal então nesse eixo não observamos a relação tão direta com o CLG né e por meio de nosso gesto de interpretação entendemos que o processo discursivo dos recortes do segundo eixo constitui-se quase que predominantemente através de formas não marcadas da citação configurando um efeito que não repete tal qual eu já dito são ecos instaurados que se reportam a um texto ou discurso fundador assim as formas não marcadas da citação apontam para a produção ou reprodução de sentidos pois é o lugar que se verifica o deslocamento o lugar da interpretação em nosso entendimento as formas não marcadas da citação criam no fio do discurso um efeito de homogeneidade um apagamento da determinação do discurso outro efeito que se buscou desconstruir pelo funcionamento do discurso transverso nos recortes sobre a dicotomia sincronia diapronia há uma diluição por assim dizer das marcas da heterogeneidade prevalecendo a reformulação do discurso outro e mais especificamente as ressonâncias de significação ou seja entendemos que se escreve uma heterogeneidade constitutiva no interior do discurso que pode ser explicitada pelo discurso transverso as formas marcadas e não marcadas estão relacionadas na pesquisa proposta com que Orlande propõe na sua reflexão sobre citação e a não citação porém não relacionamos a não citação como uma questão de plágio tal como a autora propõe cabe ressaltar que esse funcionamento da não citação não se restringe somente à retomada do curso pois observamos citações de outros autores e obras que também se vinculam a não citação e a transposição de uma língua para outra então a não citação possui para nós um funcionamento próprio da produção do conhecimento se levarmos em conta a época que envolve as condições de produção de nosso arquivo a retomada dos saberes do curso por vezes pela simples transposição de uma língua para outra configura-se como algo próprio da época momento em que os estudiosos da linguagem trabalhavam com as versões das obras na língua em que foram publicadas pela primeira vez colocando-se como necessário a circulação desses estudos entre as pesquisas linguísticas que vinham sendo produzidas no contexto brasileiro bom então para fechar podemos dizer mais um minutinho só a Maria podemos dizer que em nosso arquivo comparece então quando se retoma o curso um efeito que ressoa que está na ordem repetível porém estabelecendo uma versão a partir da atualização de determinada memória na constituição do discurso analisado trata-se de uma repetição que todavia não produz os mesmos sentidos pelo fato de que ao se atualizar um discurso ou outro em determinado processo discursivo a repetição ou retomada está investida de um gesto de interpretação vinculada a outras formulações e condições de produção então assim o efeito de um discurso que se atravessa em outro é decorrente de um efeito de memória segundo Curtini que atualiza uma formulação origem no fio do discurso esse efeito diz respeito ao fato de que todo o processo discursivo está em relação a uma memória atualidade e antecipação segundo Orlande o sujeito se ancora se engata em um e não outro discurso em um e não outro sentido como observamos há um recorte dos saberes postos no curso que ressoa na discursividade analisada não é o todo que é linearizado esse recorte e esse recorte é por dos ecos e sentidos que remetem a conjuntura do final do século XIX e início do século XX então para terminar eu trago essa citação também do Silva Neto onde ele diz o seguinte mas seja como for aí está o curso de linguística geral fonte inesgotável de inspiração para novas ideias e novas teorias profundamente estudado e meditado nos centros universitários mal compreendido às vezes outras adequadamente interpretado o grande livro de Ferdinand Sussir constitui o ponto de partida da linguística moderna então para fechar como que lá nos anos 60 em 1960 ou 57 quando foi que ele elaborou esse capítulo já mostrava essa importância do CLG e do curso e hoje nós estamos aqui trazendo novamente essa importância do CLG e do curso para os estudos sobre a linguagem então seria isso desculpem ter passado um pouquinho do tempo muito obrigada Carol por essa belíssima fala também eu queria somar com essa temática que foi proposta para a mesa para abordar a questão da o real da língua e o real da história e eu acho que vocês trazem isso muito bem essa relação do que o que é produzir conhecimento considerando esse caráter histórico as condições de produção especialmente no caso do contexto brasileiro e para contribuir com isso com o tema do evento que é a formação do linguista eu acho que tanto a professora Amanda quanto a professora Caroline trazem contribuições pertinentes como por exemplo quando a professora Amanda traz a problemática dos programas das disciplinas de linguística geral de linguística isso me fez pensar na formação do linguista esse quem forma quem quem é esse linguista avant la letra que essa figura que a gente tem aí quando a linguística ainda não está exatamente institucionalizada então essa problemática depois eu gostaria que a senhora se quiser discorresse um pouquinho mais sobre essa a formação do linguista a partir dessa perspectiva e a professora Caroline ela traz essa problemática do essa relação do filólogo e do linguista a introdução dessa figura do linguista que ainda está em formação no Brasil que vai ser introduzida através do do filólogo e aí o que o que me ocorreu é que hoje os alunos de letras mais novinhos eles desconhecem o que é a filologia frequentemente eu ouvi mas o que é quem é esse filólogo o que é essa filologia o que a filologia estuda porque hoje se na década de 50 60 o filólogo era um grande uma grande figura que teve uma importância muito grande especialmente o Serafim que é um grande filólogo hoje essa e o linguista ainda estava em formação hoje a gente tem esse movimento contrário então depois eu gostaria Carol que se tu quiser também discorresse sobre isso sobre essa formação do linguista esse processo inverso e a relação do linguista com o filólogo mas enfim eu gostaria de pontuar isso para para que eu não perdesse esses apontamentos e eu passo agora a minha fala o que eu preparei hoje para para compartilhar aqui com o grupo na verdade ainda são é um esboço de um texto que eu ainda estou escrevendo eu não consegui acabar para apresentar então o que eu tenho aqui são ainda alguns apontamentos e não são não tem nada concluído não tenho conclusões mas que eu gostaria de compartilhar com o grupo porque eu acho que esse é o lugar eu me sinto tão bem nesse grupo tenho gostado tanto das da interlocução que eu achei que mesmo que o meu texto não esteja pronto poderia ser um momento oportuno para compartilhar com o grupo para produzir o debate então o que eu propus para discutir aqui hoje são algumas algumas reflexões sobre as notas de roda-fé do CLG mas antes de entrar propriamente no tema eu gostaria de fazer uma breve retomada de alguns estudos anteriores que nós já elaboramos que vão dar sustentação para onde eu estou querendo chegar hoje então eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar os meus slides ok vocês conseguem ver os meus slides ok então antes de entrar propriamente no tema que é as notas de roda-fé no CLG eu acho que é pertinente retomar aqui um estudo anterior que nós elaboramos quando propomos pensar as edições dos manuscritos socirianos enquanto um livro de areia e a gente está pensando essas edições enquanto um livro de areia considerando as sucessivas edições e reedições dos mesmos dos mesmos manuscritos das mesmas notas mas a cada edição essas notas elas parecem ser outras especialmente em decorrência da ordem em que elas são organizadas pelo editor que dificilmente coincide com a ordem com que elas estão no fundo documental de socirianos e essa problemática da ordem também se colocava a socirianos propriamente não é só por uma questão de as notas serem fragmentárias ele também admite nos manuscritos ter dificuldade para dar uma ordem então essa dificuldade também é passada nesse processo de edição então a cada nova edição a gente tem uma nova ordem e é isso que faz com que essas edições dos manuscritos façam parecer um livro de areia além desse estudo nós também propomos pensar o corpo sociriano enquanto uma espécie de biblioteca de Babel pensando especialmente na quantidade de manuscritos que ainda estão inéditos e também a diversidade de documentos que compõem isso que se consagrou chamado de corpo sociriano e também a vasta produção que mesmo depois de 100 anos ainda tem gerado em torno dessa problemática então todas essas produções que giram em torno de socirio daquilo que ele publicou e aquilo que foi atribuído a ele parecem constituir uma espécie de biblioteca de Babel ou uma biblioteca sociriana Laborgis como nós propomos nesse estudo então a partir desses estudos anteriores o que eu proponho agora ainda que seja só um esboço que eu vou compartilhar com vocês é pensar as notas de rodapé no CLG e aí eu vou pegar eu parti inicialmente da tradução do CLG e aí a tradução que saiu pela editora Kultrix a 27ª edição a partir dessa dessa tradução então da tradução da versão brasileira não tradução eu fiz um levantamento então dos tipos de notas de rodapé que nós podemos encontrar no CLG então a partir desse mapeamento eu identifiquei então três tipos de notas de rodapé o primeiro seria as notas de rodapé do autor que seriam aquelas notas que são do próprio texto e aí eu estou fazendo essa separação que me permite identificar esse tipo de nota é uma espécie de assinatura que tem ao final do de cada nota né por exemplo ao final da nota dos editores ou organizadores como vai ser traduzido no Brasil a gente vai ter essa identificação que eu marquei em amarelo e ao final da nota dos tradutores a gente tem essa identificação aqui N2T que identifica que é uma nota dos tradutores ao passo que a nota do o que eu estou chamando de nota do autor ela não tem identificação nenhuma então são esses três tipos de notas aqui que nós podemos encontrar na tradução na versão brasileira então a partir desse levantamento então eu fiz um mapeamento de onde a gente pode encontrar essas notas no texto aí a gente pode observar que em relação às notas do texto das notas que são atribuídas a SOCI elas são menos numerosas tem apenas sete as notas dos tradutores também não são muito numerosas tem apenas oito enquanto que as notas dos editores são bem mais numerosas e além das notas de rodapé eu também pontuei aquelas notas que nós vamos encontrar no corpo do texto aí que que notas como assim se estão no corpo do texto não é nota de rodapé então por isso eu trouxe um exemplo aqui de que para ilustrar né que notas são essas que que eu estou chamando a atenção então eu grifei aqui em amarelo isso que eu estou chamando de de nota no corpo do texto isso daqui não seria atribuído associir né seria uma nota dos editores e eu sei disso porque tá marcado no texto né entre colchetes e com a identificação ali ao final que é a mesma identificação que os organizadores costumam usar nas notas de de rodapé e essa nota então ela aparece no no corpo do do texto em relação a a essa nota então esse tipo de nota então ele permite afirmar que as intervenções explícitas dos editores elas não se restringem só as notas de rodapé ao longo do corpo do texto encontramos pelo menos três notas então essa aqui não é a única nota no corpo do texto dos editores eu só ela tem pelo menos três ao longo do corpo do texto encontramos pelo menos três notas na referida nota da página 49 os editores mencionam as fontes em que se basearam para a elaboração da sessão nela os editores mencionam que consideraram as anotações feitas por eles as reproduções estenográficas a partir de conferências de Saussure realizadas em 1897 portanto anteriores aos cursos ministrados ainda sobre essa esse trecho aqui dada a ambiguidade da formulação mesmo em francês onde diz a reprodução estenográfica de três conferências feitas por Saussure onde não fica claro o que Saussure fez se foi as conferências ou as reproduções estenográficas recorremos então a edição crítica do CLG elaborada por Túlio de Mauro e nesse trecho de Mauro puxa uma nota de rodapé para comentar acerca das notas consultadas para a construção desse capítulo e dos seguintes e esclarece então quem fez a reprodução estenográfica e aí eu peço licença então para traduzir esse trechinho porque como a edição crítica não foi traduzida no Brasil nós só temos a versão francesa aí ele diz assim em nota de rodapé o de Mauro acerca dessa nota aqui esse parágrafo e os parágrafos seguintes do capítulo assim como os capítulos seguintes do apêndice vem da fusão de duas fontes distintas um grupo de aulas do começo do primeiro curso e os esteno as reproduções estenográficas tomadas por Charles Bailly durante as três conferências de 1897 sobre a teoria da sílaba então a partir dessa da edição crítica do a edição crítica do Túlio de Mauro essa nota de rodapé do tradutor nos auxilia então a compreender essa especialmente essa passagem do do CLG então aqui os editores então eles consideram todas as notas eles afirmam que consideraram todas as notas pessoais do mestre não necessariamente referente aos cursos e que segundo eles em muitos pontos esclarecem e complementam os dados ministrados pelos cursos um e dois essa nota inserida no corpo do texto mas entre colchetes para se destacar do resto não surpreende mas não deixa de produzir um certo descontentamento um desconforto no leitor na medida em que reproduz um efeito de heterogeneidade na tentativa de manter a homogeneidade do texto esse desconforto se justifica na medida em que essa nota testa a presença dos editores que logo se espraia para se marcar pela ausência por isso gostaríamos de compartilhar uma dúvida com o leitor como poderíamos colocar a referência bibliográfica desse trecho entre colchetes segundo a NBR 6023 da BNT essa no entanto não é uma dúvida não é a única nota de editores no corpo do texto e poderíamos colocar a mesma pergunta em relação às outras notas para passar agora mais especificamente para as notas dos tradutores então eu passo para o seguinte como eu vou considerar as notas dos tradutores eu optei então por considerar três versões a versão brasileira a versão portuguesa e a versão argentina e aqui eu estou chamando de versão porque eu não estou designando a língua porque se fosse para designar a língua eu teria duas traduções em língua portuguesa que é a brasileira e a portuguesa então a gente está chamando aqui de versões e aí eu estou designando a versão brasileira que é essa da editora Kultrix a versão portuguesa que é essa da editora Don Quixote e a edição argentina porque mesmo que quem tenha traduzido tenha sido Amada Alonso que é que era espanhol a editora pela qual foi foi publicada é uma editora argentina então por isso eu estou dizendo que é uma versão argentina e não espanhola então a partir dessas três versões novamente eu fiz um lapeamento apenas das notas de rodapé dos tradutores nessa nesse quadro aqui então eu fiz um comparativo especialmente no tocante a quantidade de notas dos tradutores que a gente pode encontrar em cada uma em cada uma é importante ressaltar que as notas dos tradutores elas elas vão naturalmente divergir em cada tradução e não necessariamente elas vão aparecer aliás dificilmente elas vão coincidir com o mesmo lugar então as notas de rodapé do tradutor elas são sempre uma atualização no nas versões que a gente tem aqui na versão brasileira a gente tem uma quantidade bem mais modesta e geralmente essas notas de rodapé são para traduzir algum exemplo especialmente exemplo de em outras línguas né que não francês que que são trazidos como exemplo no corpo do texto então o o tradutor né coloca em nota de rodapé a tradução desses termos geralmente é para isso na versão portuguesa também a gente tem as notas de rodapé do tradutor para traduzir exemplos outras para comparar né com casos específicos da língua de chegada né e também e aí são um pouco mais raras que são aquelas notas que vão trazer alguma questão teórica essas são em menor número e por fim a gente tem a versão argentina que é a versão traduzida né pelo amado Alonso e aí elas são bem mais são mais numerosas e também são mais longas essas notas e também a gente encontra aqui na versão argentina também mais notas de de cunho teórico onde ele vai trazer alguma problemática teórica para discussão então a título de exemplo então do caso da versão portuguesa eu trouxe aqui a essa esse trecho da dessa nota em específico onde o tradutor né faz a menção a suposta desatualização do CLG né na época em que ele é traduzido em Portugal ele diz assim se bem que depois dos trabalhos do círculo de praga se reserve essa designação de fonologia para os estudos do som no seu valor distintivo abstivemos-nos de substituir o termo ao longo dessa tradução limitando-nos a chamar atenção do leitor para tal fato como o tradutor já apontava de antemão na nota na nota introdutória a tradução portuguesa o CLG é recebido no contexto português na década de 70 como um texto ultrapassado e sua tradução se justificaria pela sua importância histórica mas não teórica já que segundo o tradutor trata-se de uma abordagem já desatualizada o ímpeto do tradutor de corrigir o CLG é controlado sob a pena de torná-lo um texto anacrônico mas não se furta da oportunidade de apontar a desatualização do CLG já na tradução espanhola na versão desculpa aí na versão argentina tem uma nota específica que eu gostaria de compartilhar com vocês que também vai trazer uma questão uma complementação digamos assim que é e o que chama atenção também é a forma como essa nota vai ser colocada ela vai ser uma nota do tradutor que vai ser acoplada a uma nota de rodapé do texto então nessa nota aqui ele vai sugerir a resenha de uma obra e ele faz também menção a essa suposta desatualização do pensamento sosteriano a obra recomendada então é princípios de fonologia do linguista russo Nicolai Trubetskoy membro do círculo linguístico de Praga e além dessa obra o tradutor recomenda ainda a resenha da obra publicada na revista filológica hispânica de filologia hispânica de Buenos Aires sobre a relação dessa obra com o CLG o tradutor pondera que há uma especial referência ao parentesco com as ideias de Saussure e seus limites que coincidentemente essa nota aborda a mesma temática da nota de rodapé da tradução portuguesa que apontamos anteriormente já me encaminhando então para o final ainda que eu não tenha nenhuma conclusão já que o que eu tenho aqui são alguns apontamentos acerca desse levantamento que eu venho fazendo tudo está encaminhando para as traduções do CLG também se configurariam enquanto uma espécie de livro de areia já que a cada nova versão eu tenho uma nova atualização do texto então se trata de um texto centenário que continua sendo traduzido e retraduzido e esses elementos essas marcas do tradutor me ajudam a compreender essas traduções ou as traduções do CLG em específico enquanto também uma espécie de livro de areia onde esse texto parece ser o mesmo mas ele está sempre em constante atualização então era isso que eu tinha para compartilhar eu agradeço ok era isso então gente que eu gostaria de compartilhar espero que vocês tenham conseguido me ouvir eu não estava me vendo nem vendo ninguém e espero que tenha vocês tenham conseguido me acompanhar ok então agora eu abro o espaço então para colocar as questões né dos dos colegas e aqui a gente já tem pelo menos duas questões para a professora Amanda que a primeira questão então é uma questão colocada pelo professor Waldir que ele pergunta assim Amanda você acha que o fato de a tradução brasileira do CLG ter sido tão tardia 54 anos após a primeira edição influenciou a disciplinarização da linguística no Brasil outra pergunta também para a professora Amanda posso colocar todas professora ou a senhora prefere responder uma por uma está sem áudio professora eu até tomei nota da pergunta do Waldir e do Márcio isso e aí a pergunta do Márcio ele pergunta ainda professora Amanda gostaria que a professora Amanda comentasse um pouco mais sobre essa passagem do saber científico para o saber pedagógico me parece causar certa angústia dilema no do docente obrigada então nós teríamos muito para dizer sobre isso vou tentar me concentrar aqui em alguns minutos eu diria que o Sossir entra no Brasil através através deste estudioso da língua que tinha uma formação até os anos 60 se eu posso dizer assim eu não posso dizer que hoje não tem eu considero o caso do Fiorin um desses estudiosos que conhece diversas línguas mas que esse esse sujeito vamos dizer estudioso da língua não era só do português e ele estava imaginem vocês em uma época que não havia internet ele estava aí se atualizando lendo se colocando agora não sei se foi Valdir o atraso entre aspas dessa tradução mas o que me incomoda na questão da tradução e não é a tradução em si que eu acho que a Maria traz isso bem legal para se pensar também mas é o fato de Sossir começar como programa em curso de letras a partir de dizeres sobre então que dizeres são esses os programas nos encaminham já desde os anos 60 e depois da cotaria Sossir ou Estruturalista eu vou ficar só nesse nesse nessa designação aí que eu acho que é fundamental porque tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal de pensar e que eu trago lá num texto que eu fiz e por falar em Sossir que é sistema ou estrutura um problema na história da linguística no Brasil que é por exemplo eu começo quase sempre até os anos 90 eu diria que depois eu vou responder a pergunta isso tem a ver também com a pergunta do Márcio que é eu diria até os anos 80 se eu posso marcar isso não é bem marcado assim mas enfim que é eu tenho um autor e tenho o que seria escolas entre aspas para entrar com a questão do estruturalismo e depois aparece de novo um autor que é Chomsky então o quanto nessa transmissão eu estou aí dando um efeito de narração para uma história quer dizer a linguística é constituída com um sujeito e a atualização dela a contemporaneidade dela é feita por outro e no meio disso eu tenho uma coisa que importa demais e eu não fui atrás mas que eu tenho vontade de estudar é o próprio do estruturalismo e que vem para mim isso é só muito primário Valdir que vem com essa relação muito forte do Lévi-Strauss na relação da antropologia na USP em si então o quanto esse ideário do estruturalismo diz de alguém representa entre aspas alguém no transmissível e o quanto sair desse estruturalismo que seria um estruturalismo europeu eu diria assim mas que está centrado na França porque como se Saussure fosse francês suíço fosse França todos esses estereótipos que eu vou configurando nas reformulações no disciplinar como isso vai constituindo uma linguística brasileira eu diria assim no que é dito no que ficou e não no seu texto em si que é a pergunta da Alana mas que eu poderia até encadear mas não quero tomar todo o meu tempo e aí o que eu vou dizer para responder pontualmente ao Valdir eu acho que o Saussure já está no Brasil mas o que a gente tem que se perguntar quem organiza a portaria que Saussure está aí na organização e na determinação da portaria de obrigatoriedade da disciplina de linguística e aí é interessante de pensar que o disciplinar da linguística acaba se constituindo em uma linguística que está na ordem do acadêmico e do pedagógico que é aquele da leitura de e não de um texto de fato sou siriano não sei se eu me faço entender e eu encadeio então com a pergunta do 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 Massen eu ando tentando escrever melhor sobre isso mas por falta absoluta de tempo que é a relação de um saber científico que é produzir ciência e aquele que está nos cursos de letras que tem muito mais a ver com o saber acadêmico aí eu já tenho um recorte que é um recorte por sua vez pedagógico e isso é muito interessante para a gente pensar a questão da transmissão a transmissão no curso de letras ela se dá a partir de uma história já posta não que isso seja consciente e por isso que eu acho que é interessante de perguntar no Brasil que histórias já postas sobre social a partir de programas de linguística nos cursos de letras acaba constituindo uma história da linguística no Brasil então eu faço eu faço uma separação mas não quer dizer Márcia que isso aí esteja estante eu quase sempre eu dou como exemplo para os meus alunos de linguística e de vamos dizer no começo lá do mestrado em letras nos estudos linguísticos que é e eu vou repetir aqui as gurias já conhecem de cor menino menininho meninada é uma formação de nome tudo bem como conteúdo escolar mas ele está aonde de que ponto de vista gramatical científico da gramática eu tenho aí essa reprodução de um conteúdo que foi escolarizado e que é o conteúdo da ciência e eu acho que isso é genial para pensar a questão sociriana no Brasil eu não estou dizendo hoje hoje e também não sei porque Santa Maria isso é horrível falar contra a própria instituição e o próprio departamento se tem alguém me escutando aí vai me matar nós tiramos sociriana por ser um texto difícil e colocamos conceitos no programa do que seria estudos linguísticos e eu sou terminantemente contra não ler o texto eu sou terminantemente contra ler quem escreve sobre porque o que nós vamos ajudar a constituir é um dizer sobre e não um dizer de e aí eu acho que eu já respondo um pouco isso não quer dizer que eu não pego o texto do Fiorin sobre sociriana e eu não trabalho com ele mas o que eu trabalho é depois de ler sociria ou algumas vezes antes de ler sociria o quanto ponto de vista sobre ciência e sobre produzir conhecimento do Fiorin traz na leitura do Fiorin o que é sociria e eu calo a boca acho que é isso e para a professora Caroline então também nós temos perguntas que é a pergunta da Alana na verdade é para a professora Amanda e para a Caroline é muito comum a teoria sociriana ser abordada em cursos de graduação apenas via manuais via textos introdutórios escritos inclusive por autores de outras abordagens teóricas para vocês quais poderiam ser os efeitos disso na formação de novos linguistas considerando como Amanda mostra que o CLG tem funcionado como um ponto de ancoragem um ponto de referência para a linguística para o disciplinário em linguística essa pergunta da Alana para a professora Amanda e para a professora Caroline fiquem à vontade bom eu vou tomar a fala agora bom a professora Amanda eu acho que já já avançou um pouquinho nessa questão da Alana né e também concordo que ler por exemplo manuais né textos introdutórios não dispensa a leitura do texto fundador né então a gente sabe a gente tem esse problema digamos assim nos cursos de letras né eu geralmente eu ministro a disciplina da introdução aos estudos linguísticos e a gente se depara com isso se questiona mas a leitura de Sucir é muito difícil né a gente parte disso como que primeiro né primeiro semestre quem está entrando vai vai chegar e vai ler Sucir mas é necessário é um mal necessário né eu acho que para a formação do estudante é necessário não só enfim seja da área de linguística da área de literatura os textos fundadores são necessários justamente para compreender o que que dizem né porque no curso como que vai se desenvolver as teorias linguísticas né então a gente tem que ter essa base ler ter esse texto fundador justamente para compreender como as ideias vão se se modificando vão se alterando porque que tal teórico traz tal concepção né e aí qual a leitura que se fez de Sucir enfim e de outros teóricos fundadores aí para pensar conceitos essenciais aí para a formação né do linguista então eu também considero que que é necessário sim que é o texto fundador está aí é um mal necessário e e a leitura desses manuais afeta porque é um discurso sobre né sobre a linguística então para a formação é necessário ter essa leitura do discurso de né o discurso da linguística e seja ele aí na figura do CLG considerando toda essa problemática que tem em torno da da constituição né do CLG eu a Maria Iracy tinha colocado alguma uma questão antes dela iniciar a fala dela então eu eu não lembro mais muito bem mas assim eu vou comentar algumas coisas que eu acho importante de enfatizar para a gente pensar né justamente esse papel do filólogo e do linguista até digamos assim os anos 60 antes dessa entrada via né em 1962 via um decreto aí para instituir a linguística só para destacar que o que o Serafim não é o único que retoma Sussir em suas obras né que o Serafim da Silva Neto muitos filólogos a gente vai fazer a leitura de vários estudiosos né do domínio da filologia e a gente vê essa presença né de Sussir em suas obras então a questão que a gente tem que pensar também que até os anos 50 se coloca essa luta por lugares por espaços institucionais né e isso acho que é uma questão importante para a gente pensar talvez o porquê que a linguística ela não teve tanto espaço né por que que foi necessário um decreto federal para dizer não a partir de agora ela vai ser uma disciplina então até os anos 50 tem uma uma um domínio de saber aí que domina os estudos sobre a linguagem tem uma tem essas essas a questão do político né relações de força lugares institucionais aí né essa luta por lugares institucionais e então eu trabalho com o Serafim em função dessa representatividade que ele tem né ele teve uma ele tinha um lugar legitimado né dentro desse desse espaço institucional que a gente poderia pensar o Matoso né por que que o Matoso não não entra não a gente não tocou no nome dele né no meu caso né que penso essa essa história aí da produção do conhecimento linguístico até os anos 50 mas aí a gente pensar justamente esses espaços aí né que que academia enfim que quem pode publicar as relações entre os pares a comunidade científica né são questões importantes para a gente para a gente pensar e tem uma 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 revista que que após eu concluir o doutorado eu me dedico ainda a análise dessa revista que é a revista brasileira de filologia que foi também editada organizada pelo Serafim da Silva Neto e nessa revista nós temos uma sessão denominada crônica linguística né e nela e é revista brasileira de filologia ela teve toda uma representatividade também nos anos 50 para divulgar as pesquisas e tudo mais e quem assina essa essa sessão crônica linguística é o Matoso então na verdade assim que a Maria comentou essa questão do lugar do filólogo e do linguista não deixar de esquecer essas questões aí que tinha nessa época né essa visibilidade que tinha o domínio da linguística e o domínio da filologia e a não visibilidade para a linguística né e aí isso vai começar a mudar digamos assim a partir desse decreto que entra em 1962 e hoje na verdade a Maria comentou né que muitos alunos questionam mas o que que é filologia e hoje parece que nós temos essa questão inversa hoje é a linguística que tem visibilidade tem esse 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 amparo institucional e o e o filólogo acaba que é um pouco esquecido nesse espaço institucional né e eu falo esquecido partindo aqui do meu lugar né institucional que nós não não trabalhamos com essas questões né então toda todas essas questões que eu trago nas minhas pesquisas isso não tem espaço dentro das disciplinas dos cursos né do curso de letras em si então só pra gente pensar como que que eu penso muito que é em função dessa de do desses embates institucionais que existem né então como isso vai se reconfigurando e e afeta também o desenvolvimento das práticas científicas então seria seria isso brevemente um 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 do do Stanislaw que tá na duas salas daqui né e que eu acho que nós vamos passar o almoço discutindo não sei Maria e tem uma questão colocada pela Heloísa também que é que ela fala da didatização e que eu chamo de transmissão mas antes de pensar na Heloísa eu acho que é interessante pensar o ponto de ancoragem o CLG é o ponto de ancoragem mas de qual forma como se dá como se coloca o que se coloca o que se lê sobre eu não não deu tempo de desenvolver esse ponto de ancoragem isso aí é muito interessante porque isso também tem a ver com a prática científica e a prática científica tem um lugar e para mim eu acho que o que a gente deixa de lado e aí vem um pouco dessa da Heloísa da preocupação da Heloísa que é o que é transmissível eu diria assim o que fica de e essa formação nossa vem com outra coisa que eu acho que é grave no Brasil que é a questão da especialização do pesquisador e isso vai influenciar no conteúdo da didatização e mais como algo pode parecer de ordem geral no contexto brasileiro e como isso tem a ver com uma questão que é muito forte que é o institucional o que eu quero dizer com isso sim no início aqui eu diria mas eu acho que o Waldir é muito mais preparado para responder a pergunta do Stanislau tem toda essa ideia eu digo você não sei como é que se diz isso fora disso tu tens esse ideário aí posto essa leitura que os filólogos brasileiros também vão trazer para vamos pensar assim para considerar o estudo deles mas se a gente tomar esses manuais do ensino de história da linguística no Brasil isso é muito interessante e eu me atenho a um item que também tem a ver com o Sossir mas que pode parecer completamente fora nessa nesse vamos dizer na história da linguística no Brasil nos programas de história da linguística no Brasil aparece um palavrão que é a antiguidade e depois vem o Sossir como assim que antiguidade de que antiguidade eu estou falando para começar com o Sossir de que antiguidade eu trago para pensar a historicização de um disciplinário então isso aí também se vocês forem olhar e respondendo um pouco ao Stanislaw nós começamos com uma história da linguística contada por um de boato traduzido e depois dele nós vamos entrar com as figuras brasileiras falando dessa história mas essa história por sua vez com essas figuras está presa a um institucional eu quero me calar e eu acho que eu fico por aqui falei demais não falou demais não tem todas as perguntas do Stanislaw que é um bom então sim a pergunta do Stanislaw é mais difícil eu vou deixar por último enquanto isso eu vou pensando na resposta tem uma pergunta da Valmiram ele pergunta assim professora Maria considerando o CLG um livro de areia dado as diversas traduções e interpretações como evitar o anacronismo dessa teoria e aí eu acho bastante pertinente essa pergunta do Valmiram porque é justamente pensar o que o historiador da ciência tem a contribuir com com essa mesa aqui por exemplo que é justamente essa temática que a gente está propondo de pensar o real da língua com o real da história e aí a Silva vai pontuar que nenhum conhecimento pode ser produzido ou pode existir fora da história então todo conhecimento ele é histórico ele é datado e ele traz as marcas desse desse tempo e em se tratando de uma obra centenária naturalmente como CLG naturalmente que eu vou ter essas essas marcas desse tempo então no exemplo que eu trazia ali do CLG inclusive essas duas menção tanto na versão argentina quanto na versão portuguesa que dessa desatualização do CLG nessa época mesmo na década de 40 e depois na década de 70 os 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 tradutores eles apontam isso que na época em que eles estão já 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 muito se foi feito já muito se avançou sobre isso mas eles não podem intervir sobre o texto porque intervir sobre esse texto corrigir esse texto seria transformar esse texto numa outra coisa e tirar ele do tempo em que ele foi concebido então quando a gente se depara com um texto antigo assim como o caso do CLG a gente precisa compreender esse texto no tempo em que ele foi concebido daí a importância de se considerar a relação entre a língua e a história para não retirar esse texto e deslocar ele para um outro contexto que seria o nosso ou o contexto dos tradutores isso seria algo muito grave a se a se fazer mas não não acontece aqui não não eles eles mencionam né nas notas dos tradutores e isso também ajuda a situar essas versões né no tempo dos tradutores e também nos ajuda a compreender a recepção do CLG naquele momento histórico então essas intervenções dos tradutores elas também são ajudam a modificar a leitura né do CLG naquele tempo e também ajudam a datar aquela versão no tempo dos tradutores então é por isso que esses apontamentos que eu trouxe aqui parecem caminhar né para essa tradução enquanto também um livro de areia no sentido de que esse texto mesmo já estabelecido sempre tem margem para novas atualizações mesmo que seja um texto de internet Maria posso colocar deve nós temos três minutos para encerrar aqui o que eu acho que é super interessante por exemplo Amado Alonso eu nem quero muito entrar nisso porque eu estou aqui nos costados né como se diz o gaúcho nos costados eu tenho um argentino sei lá eu não sei mas nem identificar que identificações ele se faz mas enfim eu tenho nos costados um argentino que é o Stanislaw mas Amado Alonso é muito legal de se ler quando por exemplo ele fala de fronteira ele não fala da fronteira do lugar do lugar de onde ele está trabalhando para editar este texto o simbólico dele está preso a Portugal e a Espanha e é muito legal de pensar sobre isso de o quanto esse sujeito que traduz ele também tem aí uma versão de o texto por isso que são atualizações eu não vou nem entrar e nem peguei ainda porque até ganhei de presente da minha ex-orientada orientando a Maria Iracy a nova versão do nova versão nem sei se é nem sei se é atualização vou ficar quietinha aqui lançada recentemente eu nem abri ainda mas é interessante de pensar por exemplo o que esse sujeito diz que está atualizando o vocabulário como assim cara pai então o que eu acho que é interessante por exemplo em Portugal a versão vamos dizer assim em Portugal a fronteira é a fronteira perdão Portugal e Espanha também agora no Brasil não aparece uma fronteira a fronteira está na língua que é em francês traduzindo em francês se diz assim traduzindo então a versão brasileira não trabalha mais eu diria assim no mesmo simbólico sobre a língua quer dizer o francês é a estrangeiridade em compensação a estrangeiridade para o amado Alonso é um território que está longe que não está não é a fronteira da Argentina com o Brasil com o Chile não perdão talvez eu tenha viajado muito mas eu sou apaixonada por esse tipo de coisa inclusive quem quiser compreender um pouco mais o que são essas fronteiras que a professora Amanda está falando ela está se referindo a um texto que nós publicamos na revista eletrônica no volume 11 número suplementar de 2018 onde a gente analisa especificamente o exemplo para ilustrar o arbitrário do signo aquele exemplo problemático e a gente compara três versões a brasileira a portuguesa e a argentina e aí em cada uma dessas versões os tradutores mudam o exemplo e quando eles mudam o exemplo se muda a língua e muda também a fronteira e aí o amado Alonso quando a gente identifica que a fronteira que ele está se referindo é a fronteira da Espanha em função da da língua essa fronteira aqui não é a fronteira da Argentina é a fronteira da e ali naquele exemplo que nesse recorte que o tradutor se denuncia que isso também ajuda a ancorar essa versão no seu tempo então só complementando a fala da professora Amanda já deu o nosso tempo acredito que a gente tenha que encerrar essa mesa eu agradeço imensamente a professora Amanda a professora Caroline por essa riquíssima interlocução pelas importantes contribuições que vocês trouxeram para pensar o real da língua e o real da história a partir do do CLG agradeço também imensamente a professora Eliane a professora Micaela por oportunidade oportunizarem esse esse importante espaço de interlocução e diálogos com os colegas então muito obrigada a todas e convido a todos então para continuar acompanhando a programação do evento através do canal do YouTube né EGP Ferdinand de Sossir então até a próxima mesa e um bom evento a todos